Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Bem, essa semana na aula de ciências nós vamos utilizar apenas o nosso caderno de atividades, tá? Vamos começar aqui na página 55. A página 55, no número 3, pede para observar os copos, né? Um está com sal, o outro está com óleo. E vocês vão dizer, né, se é solúvel ou insolúvel. Logo embaixo vai desembaralhar a sílaba e vai descobrir o nome da propriedade da matéria que ficou em evidência na imagem acima. Número 4, nós temos 4 objetos aí, né? Vocês vão identificar o material que é feito cada um deles, tem a setinha aí. E depois vai dizer qual desses materiais é o bom condutor e o mau condutor. No número 5, vocês vão escolher dois desses objetos que estão aí em cima, né? E explicar por que foi escolhido o material para produzir, para fabricar esse objeto. No número 6, nós temos aí uma figura, né, de uma pessoa indo encostar o dedinho aí no fio que está descascado. Assim como o calor, a energia elétrica é formada de energia que pode ser transferida entre os corpos, podendo causar acidentes se não forem tomados os cuidados necessários. Sobre esse assunto, escrevo uma legenda para a imagem. Primeiro a gente escreve aqui a legenda, onde eu estou mostrando com a setinha. E depois aqui embaixo vocês vão citar três formas de evitar choque elétrico, certo? Número 7, marque um X na alternativa que apresenta somente materiais que são condutores de energia elétrica. A gente tem a A, a B, a C e a D. Número 8, nessa imagem é uma pessoa limpando o vidro do aquário com um objeto formado por dois ímãs. Com base em seus conhecimentos sobre magnetismo, explique como os ímãs podem facilitar a limpeza do armário, do aquário, desculpa. Então tem aí um ímã do lado de dentro, um ímã do lado de fora, a pessoa vai passando e vai conseguindo limpar o vidro do aquário. Nove, marcar verdadeiro F nessas quatro alternativas. E depois vocês vão reescrever as que estão incorretas, tornando a verdade, tá bom? E temos aqui a última página que fala, Muitos animais migram de um local para o outro em busca de alimento ou clima mais favorável. Alguns chegam a se deslocar por vários quilômetros, como a tartaruga cabeçuda, que pode ir do Brasil ao hemisfério norte. Pesquisadores defendem que as tartarugas cabeçudas, por exemplo, conseguem perceber o campo magnético da Terra e isso as auxilia a ajustar a direção inquinada. Então olha aí, o campo magnético da Terra resulta da presença de ferro e mica no interior de nosso planeta, fazendo com que ele funcione como um gigantesco ímã. Na ilustração abaixo, desenhe linhas para representar o campo magnético da Terra. Então nós temos aí a minha apostila, né? Vocês podem ver, polo norte geográfico, polo norte magnético, vocês vão fazer aí as linhas. E a última questão, as bússolas são feitas de material magnético e apontam para o polo norte geográfico. Sabendo que os polos de um ímã podem se atrair ou repelir, explique como funciona uma bússola. A nossa apostila também tem explicando sobre isso, tá bom? Então nossa aula de ciências dessa semana é somente no caderno de atividades, da página 55 até a 58. Não deixem de fazer o trabalho e nos enviar as fotos por e-mail, tá? Um beijo e até a próxima aula.